Eu tenho uma dúvida técnica. As pessoas que moram na Amadora, na Cova, na Margem Sul, eu não sei dizer se há levantamentos, censos eleitorais. Não, não há isso. Há várias coisas, várias reivindicações que nós temos estado a colocar na agenda política e na agenda pública, e essa é uma delas. Houve uma luta para que fosse incluída a pergunta sobre os dados étnico-relaciais nos censos de 2021, que vão acontecer agora em 2021. E aprovaram? O INE, que é o instituto que faz os estudos estatísticos, recusou ou rejeitou a recomendação que o grupo de trabalho produziu para a inclusão da pergunta. Isso é uma das nossas propostas para o programa do Bloco, para esta legislatura, que é voltar a esse tema e ver se nós conseguimos reverter essa decisão do INE. E também é preciso o trabalho de organização para estimular o voto nessas territórias. Sim, sim. E esse trabalho, quer dizer, nós fazemos agora, as organizações de base local fazem esse trabalho e nós associamos-nos a eles. E aí E aí E aí Obrigado.